O que é o coelho? Vê se desembucha, tá amando o cara errado Por isso só pega a bucha, sai da toca do coelho Vê se desembucha, tá amando o cara errado Por isso só pega a bucha Não adianta me enganar, já ganhei o seu olhar Pagou pau a noite inteira, não precisa disfarçar Quer me amar, não sabe como de se ter hora e lugar Mas já falei que a safadeza é só deixar rolar Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar Sai da toca do coelho, vê se desembucha Tá amando o cara errado Por isso só pega a bucha Sai da toca do coelho, vê se desembucha Tá amando o cara errado Por isso só pega a bucha Não adianta me enganar, já ganhei o seu olhar Pagou pau a noite inteira, não precisa disfarçar Quer me amar, não sabe como de se ter hora e lugar Mas já falei que a safadeza é só deixar rolar Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar Sai da toca do coelho, vê se desembucha Tá amando o cara errado Por isso só pega a bucha Sai da toca do coelho, vê se desembucha Tá amando o cara errado Por isso só pega a bucha Sai da toca do coelho, vê se desembucha Tá amando o cara errado Por isso só pega a bucha Sai da toca do coelho, vê se desembucha tá amando O cara errado Por isso só pega a bucha A bucha da toca da toca da toca do coelho, vê se desembucha Tá amando o cara errado